Nesta mesa de bar, voltei pra comemorar, caçonete querida, traga bebida e vamos ver. Começa agora mais um programa Mesa de Bar, com ele, João Augusto Show! Opa! Meu nome, boa tarde, Fortaleza, boa tarde, Ceará, boa tarde, Brasil! Começando agora pra você, programa Mesa de Bar. Mesa de Bar A TV de Parangaba, a TV de sucesso. Quer pro Itália dar um abração pra todos de Fortaleza, de Sobral, né? E deixa ver aqui, de Eusébio, Pernambuco e Peso, Caruaru, Bezeus, Gravatar, bonito. Enfim, a todos do Ceará e do Brasil, aquele abraço do João Augusto e de todos que fazem o programa Mesa de Bar. Olha aí, o Mesa de Bar começando agora, trazendo um convidado especial, esse cara que já esteve no nosso programa outras vezes, cantando. Eu tô falando dele, James Paz. Meu, muito boa tarde, James Paz. Tudo bem? Pode vir lá. Boa tarde, João Augusto. Eu quero dizer da satisfação, do prazer enorme e parabenizá-lo e parabenizar-me por poder contar com o seu apoio e com o apoio de toda essa produção do Mesa de Bar com o nosso amigo João Augusto. Obrigado, meu irmão. Rapaziada, parabéns com as lindas canções que eu tenho curtido no rádio do Tocano. Uma das canções suas, uma das suas músicas que, por sinal, gosto muito. Gosto dela, é isso. Como eu gosto. Como eu gosto. Vamos cantar? Vamos cantar, sim. James Paz, no programa Mesa de Bar. Nesta mesa, somente vale agradecer. Me diga se alguém já falou O que você achou Me diga se alguém já falou Meu amor Me diga se alguém já falou O que você achou Me diga se alguém já falou Meu amor Você achou Seus cabelos negros Me prendem suas costas Me prendem suas costas Na terra, me prendo Faz qualquer aposta Quero dos seus lábios Em vez de mel Estando ao seu lado Eu fico confuso Não sei se estou No inverno ou no céu O seu brilhinho Me faz delirar Contigo acordado Eu vivo a sonhar Vem, tem seu cabelo E eu vou também Querer como eu quero Eu sei que ninguém Gosta do meu gosto Ninguém vai gostar Quanta ansiedade É tanto desejo É outra mulher Mas é você Que eu vejo O seu figurino O seu figurino Me deixa mais linda Eu sou paciente E sei que ainda Parecendo tais Ou lhe vão custar Se um dia for embora Não quero adeus Vá sem despedida Mas saiba que eu Espere, espero E vou esperar Não vou esquecer Que você vai lembrar Que gostar como gosta Ninguém vai gostar Gostar como eu gosto Ninguém vai gostar Gostar como eu gosto Ninguém vai gostar Gostar como eu gosto Ninguém vai gostar Opa! Legal, vamos aplaudir esse cara Esse cara canta muito, rapaz Irmão, parabéns, minha atenção Ô James, me diz uma coisa Essa música é criação sua mesmo? Sem dúvida Ok, rapaz, que linda canção E essa música, João, ela é, na verdade A humildade que eu fiz para as mulheres de Pajunçá Opa, que beleza Que joia, né? Sim, João Que bom, tá de parabéns, viu? Tá de parabéns Obrigado Tem mais uma, mais uma de paixão, viu, João? É verdade? É, sim Mas antes de você cantar O que tem contato para a show aí Em sociais, para os Juntines? É o seguinte Só o zap, gente Porque as outras coisas As outras acessas Tem uma outra pessoa que administra para mim, João Então vou passar só o zap 987-69-0278 Ok? Legal Então, imagina os pais No programa Mesa de Bar Solta o som, maestro Lembrando que essa É mais uma que eu vivi E vou contar a história para vocês, valeu? Vamos ouvir, né, João? Tchau, tchau Tanta coisa A gente já viveu junto Quanto tempo Nós estamos separados Na verdade Eu só toquei nesse assunto Porque sei Quem é mesmo O seu amado Sou eu Sou eu O seu verdadeiro Amor sou eu Sou eu O seu verdadeiro Amor sou eu Não esqueço Que vez que te conheci De lembrar Chego mesmo a lamentar Lembro a noite Quando finge que morri Só pra te convencer Só pra te convencer A me escutar Que sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro Amor sou eu Amor sou eu Sou eu Sou eu Amor sou eu O seu verdadeiro O seu verdadeiro Amor sou eu Amor sou eu Amor sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Amor sou eu O seu verdadeiro Amor sou eu Amor sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor sou eu Sou eu Opa! Sou eu Somos nós né João Que bem rapaz, parabéns, que lindas canções Ô gente, rapaz, rapaz Só tenho que agradecer meu irmão, muitíssimo obrigado Eu é que agradeço o João Augusto Olha, na verdade Eu tenho certeza que a minha emoção é bem maior Porque você me presenteou com esse espaço Você e a sua equipe Agora é de um cheirão pra você Cheirão pro meu amigo Tão de divulgação que tá aqui com a gente Não esquecendo de nós que precisamos de vocês Valeu gente, um cheirão Obrigado meu irmão, abraçando Tudo de bom, pode pôr aí, por gentileza Olha, problema mesmo de bar Vai um intervalo, daqui a pouco voltamos Não sai daí não, é Já já estamos de volta, é um minutinho só Sandálias Litoral Sandálias Litoral A nova marca do Brasil Ligue e faça seu pedido 98718 259 Sandálias Litoral Olha, legal, legal, já estamos de volta novamente aqui pela TV Parangaba TV de sucesso Programa Mesa de Bar É isso Gassonete querida, me traga a bebida e vamos brindar É isso aí, gente, marcando presença também aqui no nosso estudo Ele, né? Tônio de divulgações do Pacatuba para o Brasil Também o nosso querido Silvio, né? O esposo aí da nossa querida aí Cuca Mesquita Essa grande mulher Também apresentadora, divulgadora É uma pessoa maravilhosa Logo, logo, também está dando entrevista aqui No nosso programa Mesa de Bar Olha, voltando mais uma vez aqui ao Mesa de Bar E dessa vez trazendo esse cara que tem história Eu tive o prazer de já estar com ele no nosso programa, né? Duas, eu fui três vezes Ele que é conhecido no Brasil inteiro Ele que é um grande apresentador Ele também que é comunicador, jornalista Professor, cara, é tudo Graças a Deus Eu estou falando dele Racine Fontenelle Meu muito importante Tudo bem, meu irmão? Pô, agora eu estou ótimo Graças a Deus Que bom Feliz da vida Casa nova, vida nova É verdade Que bom estar Você volta aqui No nosso programa, né? Você está de parabéns Produção de parabéns Obrigado, cara Nossa querida amiga Gorete Gorete Feitoria Nossa divulgadora, produtora E também a ela, né? A Cuca Mesquita Como é bom Pois é, olha só Esse casal, tá? Cacá e Cuca Mesquita A gente tem que tirar o chapéu Tem que tirar o chapéu Porque eles realmente são responsáveis pela divulgação Dos artistas aqui do Ceará Isso é ótimo, né? E outra coisa E eles fazem por amor, tá? Por amor à arte Tá? Então, Cuca Mesquita Cacá Mesquita A minha gratidão é eterna pra vocês Que bom, né? E eu Prazer em conhecê-los através de você Através do nosso querido Ricardo Arruda Daqui a pouco também está aqui Marcando presença, né? Sim, com certeza Porque quando a gente conhece pessoas boas É verdade A gente quer que elas também conheçam outras pessoas boas É, com certeza Só tem a agradecer, viu? Viu, Racinho? Obrigado Um carinho, gentileza Viu? Obrigado E esse cara aqui é um grande acho, tá? Como apresentador Obrigado, cara É um grande radialista E cantor Não tem nenhum o que comentar Legal, obrigado Ô, Racinho Você tem uma canção que Por sinal, eu adoro Adoro ela Eu gosto demais dela, né? Pois é O Seu Coração é Só Meu Inclusive, tá? Essa música Ela foi gravada Ano passado Aqui com o meu amigo Pedrinho Legal E eu quero até aproveitar A oportunidade De você cantar E dar um abração Pra esse cara também Que é uma pessoa maravilhosa É um cara que eu Já conheço há alguns anos Através do social E aí Agora pouco Tive prazer com ser ele E essa pessoa que Graças a Deus É um ser humano Espetacular É um cara de Deus Assim como você Como tantos Estou falando dele Marcelo da Hora, né? É verdade Abração pro Marcelo da Hora Essa pessoa maravilhosa Que Deus abençoe E dê saúde A ele sempre E a todos nós, né? É isso aí Racino, vamos escutar? Vamos sim Boa sorte Tá? Nessa casa Eu que me agradeço Racino Fontenelle No programa Mesa de Bar Solta o som de Jay Olha menina linda Venha para amar Nessa vida comigo Eu estou a te esperar Olha menina linda Venha para amar Nessa vida comigo Eu estou a te esperar Essa saudade de você Será meu fim Traz teus abraços E me faz feliz assim Você se foi Me deixou Sofrer daqui Sem os teus beijos Meu amor Não sei sorrir Olha menina linda Venha para amar Nessa vida comigo Eu estou a te esperar Olha menina linda Venha para amar Nessa vida comigo Eu estou a te esperar É tão gostoso É tão gostoso Eu te amar Essa distância Faz meu peito Machucar Pois só você Me faz vibrar Só nos seus braços Eu consigo delirar Olha menina linda Venha para amar Nessa vida comigo Eu estou a te esperar Olha menina linda Olha menina linda Venha para amar Nessa vida comigo Eu estou a te esperar Essa saudade de você Será meu fim Traz teus abraços E me faz feliz assim Você se foi Me deixou Sofrer daqui Sem os teus beijos Meu amor Não sei sorrir Não sei sorrir Olha menina linda Venha para amar Nessa vida comigo Nessa vida comigo Eu estou a te esperar Olha menina linda Olha menina linda Olha menina linda Venha para amar Nessa vida comigo Eu estou a te esperar Opa Beleza Beleza Que linda canção Que alegria Que alegria Rapaz Foi um assim gostoso Pois é Essa música É do nosso amigo Adonis Ribeiro E como eu falei Essa música Ela foi gravada Na década de 90 Sim E era um LP Chamado Esperança Que era uma coletânea Olha só Era uma coletânea Com vários artistas Nessa coletânea Participou o Silvino Neves O Zé Lisboa O Jean Mesquita Participou também O Franco Adelino Era uma coletânea Com vários artistas Daquele Ceará E eu estava no meiozinho Dele Rapaz É bem provável Ter esse CD em casa Se eu não me engano Eu tenho Pois é Na verdade Ele era um long play Um LP É que depois Ele virou CD Exatamente Falando assim O Aldonis Ribeiro Tem que enviar o nosso programa Um abração para você Aldonis Do João Augusto Que faz o programa Mesa de Bar Pois é João Deixa eu falar uma coisa Para você Eu estou muito feliz Primeiro Por você estar resgatando Esse pessoal Que influenciou tanto A gente na música É muito bom Quando a gente vê Na antiga casa Que você estava Nessa casa agora Essa valorização Que você dá ao artista Não só o artista Que está começando Mas o artista veterano O artista que está Fora da mídia O artista que está Em alta Então você consegue Nivelar todos Todos iguaizinhos Isso aí é uma grande virtude Você está de parabéns Obrigado Eu acho que isso daí Tem que ser assim Porque a gente tem que abrir As portas E dar a oportunidade A todos que estão começando Na verdade O Brasil precisa disso É verdade O Brasil precisa de mais De mãos a uma É verdade É isso Ô Racino Você tem outra canção Maravilhosa aí Pois é É como eu falei Essa música O seu coração Foi uma composição Foi uma composição Do Natinho da Ginga Nós fizemos junto Isso aí em 1986 Acho tempo E o nosso amigo Pedrinho Alves Deu uma nova roupagem É o nosso Semigrafista Esse cara Cantou também Um grande cantor Esse cara aí Era um dos ícones Na música do forró Na década de 90 Eu acho que Pedrinho Logo logo vai ser Não só o nosso Semigrafista Mas vai ser encantado Também aqui no palco Mesmo de Barro Logo logo Com certeza Ele foi um dos caras Muito executados Nas emissoras de rádio Do nosso Ceará Ô rapaz Que beleza Você falou que ele Tem uma canção Que estourou na época Do Beto Barbosa Aquela qualita Na época do Beto Barbosa Ele era o cara Beleza Vamos cantar? Vamos sim O seu coração É só meu Mas eu acho O seu não De todo mundo O seu coração É só meu É meu É meu É meu O seu coração É só meu É meu É meu É meu O seu coração É só meu É meu É meu É meu O seu coração é só meu, é meu, é meu, é meu Não me deixes por favor, sem carinho, sem amor Tô sofrendo com rancor, chorando prantos de dor Não me deixes por favor, sem carinho, sem amor Tô sofrendo com rancor, chorando prantos de dor O seu coração é só meu, é meu, é meu O seu coração é só meu, é meu, é meu, é meu O seu coração é só meu, é meu, é meu, é meu O seu coração é só meu, é meu, é meu, é meu O seu coração é só meu, é meu, é meu, é meu A tristeza tá me matando, a paixão mora dentro de mim A saudade é testemunha, meu amor volte pra mim A tristeza tá me matando, a paixão mora dentro de mim A saudade é testemunha, meu amor volte pra mim Porque o seu coração é só meu, é meu, é meu, é meu O seu coração é só meu, é meu, é meu, é meu O seu coração é só meu, é meu, é meu, é meu O seu coração é só meu, é meu, é meu, é meu Se o coração é só meu, é meu, é meu Se o coração é só meu, é meu, é meu Se o coração é só meu, é meu, é meu Se o coração é só meu, é meu, é meu Que linda canção, parabéns, cara Como eu tô feliz, como eu tô feliz Rapaz, eu que tô feliz de receber vocês E esse cara que depois eu vou ter um bate-papo com ele Pois é, esse cara que é um grande astro também Eu vou aproveitar e falar Eu cheguei ali baixinho pra ele, eu falei assim Foi dar uma tietada, né? A gente pode tirar uma foto junto? Ele falou, claro que pode, simpático como sempre, né? Porque esse cara, ele era um dos que influenciava a gente Na década de 80 Que bom, né, cara? Então eu, assim como um bom tieta que era Eu tenho fotos com ele, que ele nem sabia disso aí Quando ele tava lá no Terral gravando Eu falava assim, ah, vamos tirar uma foto Como ele já era um artista, né? Isso Eu tinha esse cuidado, eu tinha esse carinho grande E depois eu vou mandar essa foto pra ele Rapaz, eu vi uma foto dele novo, né? Que a nossa diretora mandou, mostrou pra mim Parecia um pouco com Magal Magal na época, né? Rapaz, eu acho que ainda lembra um pouco Ainda lembra um pouco, né? Magal quando surgiu com o Sembra Rosa Madalena Legal Mas ele, na verdade, é um grande showman, viu? Graças a Deus Esse pessoal da década de 80, da década de 90 Pensa numa galera boa Com certeza Galera talentosa Assim, tem pessoas que não falam Tem programa que não pode falar em outros programas Em televisão, não Mas aqui é diferente Eu sempre costumo dizer o seguinte Programa Mesa de Baida É diferenciado de todos os programas do Brasil Aqui nós mandamos abraço pra Precabura Pra Tony 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 e esposa, que são os donos da Precabura O Tony e a Rosana Maia Isso, a Rosana, um cheirão de coração de vocês E lembrando, gente Que o Racino Fontenelle E você, meu amigo O Vi, telespectador Toda terça-feira Às 21h Programa Coletânea Eu sempre tô ligadinho Curtindo E tive o prazer de fazer parte dele Ser convidado Rapaz, você fez um programa lá Que a gente se emocionou muito, né? Que não teve como a gente não ir às lágrimas De tanta emoção Ele tem uma família linda Tem tantos amigos tão queridos Que falaram tão bem de você A gente já sabia disso aí Mas quando a gente vê na telinha A emoção Isso é ótimo Eu só tenho a agradecer a você A agradecer a todos que fazem a Precabura O Tony, a esposa Enfim Muito obrigado por você estar aqui de volta Pra mim uma satisfação muito grande, né? Você e todos que estão aqui Fazendo parte, né? Meu querido amigo Eu quero muito agradecer a Deus Pela sua amizade Obrigado Pela amizade da Gorete Pela amizade da Cuca e do Cacá Que fazem parte Ali, né? Cuca e o esposo De desmundadas Os dois sentadinhos ali, né? Pois é Pelo Pedrinho Que fazia um tempinho que a gente não se via, né? Pedrinho Tá? E dessa galera boa Tony A Lene Santos Grande cantora Lene Santos, né? Estou muito feliz de conhecer essa turma É legal A Lene também aqui Mas meu querido amigo Muito sucesso Na TV Parangaba, tá? A TV do sucesso Vai dar Já deu muito certo aqui Graças a Deus É um cara carismático É um cara que ele se preocupa com o outro Ele pratica empatia Todo dia Obrigado Ele se coloca realmente no lugar do outro E é um cara que eu admiro Obrigado, cara E eu quero ter o prazer de voltar ao teu programa Opa Muitíssimo obrigado Obrigado Dá vontade Mandar um abraço aí mais Sei quem sabe Pois é, eu quero aproveitar Tá? Mandar um abraço Pra toda a equipe Toda a galerinha Da TV Precabura Tá? Legal E pra meus amigos ali do Monte Castelo Eu estive lá no bairro Heller também Lá no site do bairro Heller e Ordinário A gente fez uma live bem interessante E é um pessoal que valoriza bastante a música brega Com certeza Tá? Então é isso aí, pessoal Fica ligado Segue aqui todas as redes sociais Do meu amigo João Augusto E também da TV Parangava Que já é um sucesso Graças a Deus Irmã, muito obrigado Obrigado, estamos juntos Que Deus te abençoe Vamos juntos Boa viagem Estamos juntos De Deus, solta aí João Augusto um pouquinho Estou aqui Vamos cantar? Tem vindo meu peixe também, né? Estou aqui Pensando em ti Você deixou Um vazio em mim E és o que eu ando Pensando em você E nesta angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Volta a ver Me amar Sei que não mereço Esse filho Vivo a sofrer Vivo a chorar O seu amor Vai me matar Estou aqui Pensando em ti Você deixou Um vazio em mim E é assim que eu ando Pensando em você E nesta angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar Não vou chorar O seu amor O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Volta a ver Me amar Sei que não mereço Esse fim Vivo a sofrer Vivo a chorar O seu amor O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Volta a ver Me amar Sei que não mereço Esse fim Vivo a sofrer Vivo a chorar O seu amor Vai me matar Vai me matar Esse é um novo sucesso Do João Augusto Olha vamos Um pequeno intervalo De um minuto Voltaremos com mais Meu Zé de Bar Sandálias Litoral Sandálias Litoral A nova marca do Brasil Ligue e faça seu pedido 98718259 Sandálias Litoral Opa Já estamos de volta aqui Com o programa Mesa de Bar Pela TV Parangaba Web A TV do sucesso Diretamente dos estudos Da TV Web Para o Brasil e o mundo Legal, legal Vamos trazendo aqui Para cantar dessa vez Essa pessoa maravilhosa Que eu já conheço Essa menina Que tem um talento Fora do comum Brevemente está aí No comércio Com seu mais novo álbum Estou falando dela Lene Santos Boa tarde Lene Tudo bem? Boa tarde Que prazer ter você aqui no palco Prazer Me dá uma honra Muito grande Muito grande Muito grande Você é um talento Eu tenho escutido Suas músicas também Obrigado Lene me diz uma coisa Você tem um disco gravado já Ou tá pra gravar Tem, né? Tem um CD gravado Legal, legal E qual é a música que você vai cantar agora pra nós? Vou cantar O que será? O que será? O que será? Ando meio complicada De cabeça quente Um ponto desflogido Coração dilacerado Muito machucado Por causa de alguém Ando meio complicada De cabeça quente E ao ponto desflogido Coração dilacerado Muito machucado Por causa de alguém Que me deu tanto amor Que me fez tão feliz E agora vem dizendo Que não tem nada a ver O que será? Ah, da minha vida Se eu não consigo te esquecer Ando meio complicada De cabeça quente E ao ponto desflogido Coração dilacerado Muito machucado Por causa de alguém Que me deu tanto amor Que me deu tanto amor Que me fez tão feliz E agora vem tanto amor Que me deu 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 tanto amor O que será da minha vida, se eu não consigo te esquecer? O que será da minha vida, se eu não consigo te esquecer? Lêncio Santos no programa Mesa de Bar Vou embora desta casa, vou pra nunca mais voltar Se aqui não tenho nada, vou procurar em outro lugar Sou tua apaixonada, tão carente de amor Vou buscar em outros braços, o amor que sempre me faltou Vai-se um dia, tão distante, a saudade foi procurar Não esqueça que eu também, nunca mais pude te amar Como nunca mais pude te amar Eu te amei demais, eu te amei demais Mas enfim você, só me passou pra trás Eu te amei demais, eu te amei demais Mas enfim você, só me passou pra trás Vou embora desta casa, vou pra nunca mais voltar Se aqui não tenho nada, vou procurar em outro lugar Sou tua apaixonada, tão carente de amor Vou buscar em outros braços, o amor que sempre me faltou Mas enfim você, nunca mais pude te amar Mas enfim você, só me passou pra trás Eu te amei demais, eu te amei demais Mas enfim, você só me passou pra trás Opa! Eu te amei demais, eu te amei demais Mas enfim, você só me passou pra trás Que beleza! Maravilha! Parabéns! Linda que eles são, viu? Rapaz, é... Pode mandar um abraço, fica à vontade Pra quem você quiser, pra quem você quiser, pra quem você quer paz Primeiramente quero agradecer A você agora, meus parceiros Que Deus quiser Com certeza, com certeza Primeiro agradecer a ele, né? Todo poderoso, o papai do céu, que nos dê saúde Pra que a gente possa estar sempre caminhando Com o nome de Jesus Com fé, com certeza, nós vamos muito longe E eu agradeço, eu quero agradecer a você Eu tenho esposo, né? O nosso querido Pela força que você tem dado a nós Com certeza O do início É uma das pessoas que eu tenho o maior carinho E respeito a educação E como por todos Que fazem parte aqui Do nosso programa, ok? E o segredo é não desistir Jamais Não desistir Obrigado, Lênia Obrigado Abração pra você, que Deus te abençoe Boa viagem Amém Olha, gente Vamos ao pequeno intervalinho Daqui a pouco Estamos dentro de um minuto Hoje você é o meu grande amor Sandálias Litoral Sandálias Litoral A nova marca do Brasil Ligue e faça seu pedido 9-8-7-18-259 Sandálias Litoral Opa, já estamos de volta Obrigado Pela gentileza Hoje eu volto aqui nesta mesa Somente pra lhe agradecer Alô, Lindão Malins Essa música é o Lindão Malins Tinha o prazer de gravar em primeira mão Essa linda canção, né? Olha, gente Vou trazer agora o palco Esse cara que tem história No mundo da música brasileira Ele que é dos anos 80, né? Tem uma carreira tremenda Dois LPs, né? Da época do LPs Quatro CDs gravados Eu tô falando dele Meu amigo Denis Léo Boa tarde, Denis Léo Pega o microfone aí, meu filho Tudo bem? Tá desligado, não? Isso Não ligou? Agora Agora sim Agora sim Tudo bem, boa tarde Tudo bem, boa tarde Prazer muito grande, viu, Léo Ter você aqui pela primeira vez E aí, todo mundo aqui A primeira vez Na TV Parangaba, né? TV de sucesso O nosso O sonegrafista Fica só lá sentadozinho Nessa Cristina Pedrinho Alves Legal Pedrinho Alves Esse é o cara, viu? Ô, Denis Me diz uma coisa Quantos anos aí De batalha de estrada? Mas eu acho Dos anos 90 pra cá, né? Porque realmente Profissionalmente Comecei nos anos 90 Aí dá pra cá Já tem metade de estrada, né? Tem no caso Você tem também Do LP, né? Cheguei a gravar Dois LPs Um pela gravação E outro pela IMAI Aldeão Certo Depois a gente Deu aquela parada E tal E voltamos Aí gravamos Na semana Era do CD Certo Chegamos a gravar ainda Quatro ceguesas Graças a Deus Tá vindo outro aí, né? É, a gente tá preparando aí Inclusive Nosso produtor é o Pedro Alves Pedrinho Alves Com certeza Logo logo também Estou gravando com ele aí Umas lindas canções aí Com o Pedro Fizemos aí Estamos fazendo um trabalho Um tributo aí Ao Jerry Eu sempre fui fã do Jerry Eu sempre fui fã do Jerry Oh, rapaz Também é uma honra Poder fazer esse trabalho Grande artista O Jerry Me diz uma coisa O Dennis Quantas composições Suas Rapaz, eu não sei te dizer não Mas eu acho que Deve ter umas 30, mais ou menos Mais ou menos Eu não achei muito De compor não Eu fazia minhas músicas Gravava e pronto Aí eu não sabia Tu lá aparecia Um colega que pedia Eu fazia Mas eu não fui muito Aquele compositor De realmente De ficar fazendo direto Só fazia mais Para mim gravar Que bom Você é da época Quando surgiu O Magal O Cineiro Magal Naquele tempo Que diz que você parecia Eu soube que você parecia Muito com o Magal Naquela época lá Da Mantilatina Meu sangue ferve Para você Nessa época Eu cantava na banda Passaporte E a gente Tirava um quadro E fazia lá As piruetas Legal Mas qual é a música Que você está trabalhando agora? Rapaz, eu tenho duas músicas Que realmente Graças a Deus Está indo bem Que é o Bicho Feroz E Linda Safada e Sensual Eipa Essa é um brega Realmente é um brega Linda Safada e Sensual Isso é o que mais tem No nosso país, né? Isso Só tem, viu? Só tem Então vamos cantar, Léo? Vamos cantar, vamos lá Demos Léo No programa Mesa de Bar Solta o som, DJ Não dá mais pra ficar assim Acho que vou enlouquecer Sem teu amor Não sei viver Não é fácil te esquecer Tantos sonhos Tanta solidão Sentimentos Sentimentos Verdadeiros Cá dentro do meu coração Por você Faço tudo O que der e vier na cabeça Por você Viro o mundo Viro um bicho feroz Pra ficar com você Seja pra onde for Seja pra onde for No mar, na lua eu vou Não importa o tempo que passar Não vou desistir de te amar Por você Por você Por você Faço tudo O que der e vier na cabeça Por você Por você Viro o mundo Viro um bicho feroz Pra ficar com você Por você Por você Faço tudo Faço tudo O que der e vier na cabeça Por você Por você Viro o mundo Viro um bicho feroz Pra ficar com você Seja pra onde for Seja pra onde for No mar, na lua No mar, na lua eu vou Não vou desistir de te amar Não importa o tempo que passar Não vou desistir de te amar Por você Por você Por você Faço tudo O que der e vier na cabeça Por você Por você Viro o mundo Viro um bicho feroz Pra ficar com você Por você Por você Faço tudo O que der e vier na cabeça Por você Por você Viro o mundo Viro um bicho feroz Pra ficar com você Por você Por você Faço tudo O que der e vier na cabeça Por você Por você Viro o mundo Viro um bicho feroz Pra ficar com você Com você Com você Com você Bicho feroz Pra ficar com você Com você Com você Opa! Com você Faço tudo Faço tudo, né? O que der e vier na cabeça Que beleza, rapaz Que linda canção, cara Parabéns Essa é de minha autoria É da sua autoria Parabéns Parabéns Linda canção E o bicho feroz É você, no caso O bicho feroz É você É um perigo Ô, Denis Que bom, cara Que bom ter você E conhecer você, né? Eu não conhecia Só através da rede social Mas tive o prazer Conhecer você lá No nosso programa Do nosso querido amigo Tato Jún Lá na TV Metrópolis E a Gorete A nossa divulgadora Gorete Feitosa Que está ali Apresentou Essa parte O Denis Léo Porque foi ela Que me convidou, viu? Que bom, rapaz Que bom O Denis me diz uma coisa E tem outra canção Maravilhosa aí, né? Tem Ó, você escolhe Ou eu faço uma do Jerry Ou faço a Linda Safada Sensual Você que manda Rapaz, eu acho que é melhor A Linda Safada Sensual Né? Né, gente? Você já conhece Né? Você ouviu lá no... Eu ouvi, é gostosa Lá no... Ele realmente é Linda Safada Sensual mesmo É, com certeza Salta o seu maestro Denis Léo No programa Mesa de Bar Vamos lá Já não durmo direito Só pensando em te ver Já não ligo pra nada Não consigo me conter Meu coração Sofre tanto Por você Mas ela é linda Safada E sensual Você é linda Safada E sensual Hoje eu vou tomar todas Pra te esquecer Toma todas Pra te esquecer Por favor, garçom Mais uma cerveja Garçom Pois eu quero me embriagar Com os meus problemas Mas ela é linda Safada E sensual Você é linda Safada E sensual Não sei mais o que faço Vou enlouquecer Todas Todas Pra te esquecer Você é tudo pra mim O que vou fazer Não está sendo fácil Te amar assim Você é linda Você é linda Safada E sensual Mas ela é linda Safada E sensual Já não durmo direito Só pensando em te ver Já não ligo pra nada Não consigo me conter Meu coração Sofre tanto Por você Mas ela é linda Safada E sensual Você é linda Safada E sensual Hoje eu vou tomar todas Pra te esquecer Vou tomar todas Pra te esquecer Por favor, garçom Mais uma cerveja Garçom Pois eu quero me embriagar Pois eu quero me embriagar Com os meus problemas Mas ela é linda Vem nos ver a cantar outra Não dá Então Mas Daniel Léo Vamos de Gerradriane Gerradriane agora Solta o som maestro Vamos a homenagem ao Gerradriane Vamos lá Eu voltarei Aonde passei Com você Que é Que é A minha paixão Quantas vezes Eu fiquei A esperar por você Meu bem Não sei porquê Você não vem Não consigo Ficar Sem passar Por aquele lugar Louco estou Para lhe Falar Que para mim Será Tudo na vida Que posso Encontrar Estou Só Sem Ninguém Você Será Sempre O meu Bem Quantas vezes Eu fiquei A esperar Por você Meu bem Não sei porquê Você não vem Não consigo Ficar Sem passar Por aquele lugar Louco estou Para lhe Para lhe Falar Que para mim Será Tudo na vida Que posso Encontrar Estou só Sem ninguém Você Será Sempre O meu Bem O meu É O meu É O meu É O meu É O meu O meu Legal Legal Parabéns Eu gostaria de mandar um abraço para um grande amigo Fica à vontade Paulo Promoção É Paulo Promoção Aquele abraço meu amigo Tá aí a surpresa que eu preparei para você Você tava esperando uma surpresa E essa aí é a surpresa Espero que você tenha gostado Mas dá um abraço também lá para as minhas filhas lá E a minha esposa que estão lá Todos eles lá E o meu netinho lá Todos assistindo lá Estão aonde? Lá em Maracanãú Maracanãú Abração para você A esposa do nosso querido Léo O netinho Os filhos Cheirão do coração Contato para a churras aí Ah sim A rede social 855 987 75200 9 855 8770 5200 E as redes sociais você encontra lá Denis Léo no Whatsapp No Instagram Tá legal Tá gente Quem quiser contratar essa fera aqui Fazer o showzaço Tá aí Já deu Os contatos aí embaixo na telinha Tá certo? Legal Léo Prazer imenso cara Te conheço Prazer foi todo meu Muito obrigado aí pela oportunidade Eu que agradeço Obrigado Estamos juntos Se Deus quiser Sempre Hoje a noite sempre Cheirão do coração Boa viagem Tudo bom Obrigado Sandálias Litoral Sandálias Litoral A nova marca do Brasil Ligue e faça seu pedido 98718259 Sandálias Litoral Opa! Já estamos de volta novamente aqui pela TV Parambaba TV do sucesso Dos estudos da TV Parangaba Para o Brasil Programa Mesa de Bar Olha eu vou bater um papo agora Com essa pessoa maravilhosa Que eu já conheço há algum tempo Esse grande divulgador Da cidade de Pacatuba Tô falando dele Tony Divulgações Muito boa tarde Oi Boa tarde Tudo bem Beleza rapaz Prazer te receber aqui No nosso programa Vem Tony Rapaz o prazer é o meu né Satisfação é a minha né Ô Tony como é que traia a divulgações Fala aí pra nós Rapaz graças a Deus Tá indo muito bem viu Graças a Deus Você tá divulgando muitos artistas né Tony Mas a gente faz o que pode né Na realidade Só quero agradecer a galera Marcando prazer nos grupos aí Certo Que bom E pra quem quer divulgar o trabalho O cantor quer divulgar o trabalho Pode falar com a vontade viu Mas quem quiser divulgar o seu trabalho Tony Divulgações É só ir lá 92 Dá uma olhadinha lá na câmera 440 É só falar com o Tony Divulgações Que eu tô às ordens Pode ir da tua rede social também Passar as redes sociais Tony Lima né Tony Lima E vai lá que você me encontra Com certeza É verdade gente E falando em Tony Divulgações Nós temos também a nossa produtora Que ela também é uma grande divulgadora né A Gorete Feitosa Divulgações Que é produtora do programa Mesdibá Tanto ela como também A nossa diretora de programação A Cuca Mesquita né Cuca Mesquita que é uma pessoa maravilhosa Também fazendo parte do nosso programa E da TV Parangaba Ô Tony me diz uma coisa Você tá com muitos artistas divulgando né Cara eu vejo aí na rede social né Vários cantores né Inclusive Inclusive Tá vindo agora Daqui a dois meses eu acredito Certo Johnny Não Johnny Nascimento Johnny É Legal Rony Lima também Tá marcando presença também Ok Vamos trazer esse povo Pra nosso programa né Com certeza Com certeza né Ô Tony Quer mandar um abraço aí Pra sua vontade Pra sua família Vai mandar um abraço aí A toda a galera da Pacatuba né Galera em peso aí Que vai assistir o programa Mesa de Bar né Legal que será exibido Você sabe né Dia 4 né Com certeza Dia 4 de setembro Olha Meu irmão Que bom ter você aqui Fazendo parte do nosso programa Muito obrigado Pra você ter vindo Eu que agradeço Eu que agradeço E você sabe que Você já mora no coração Do apresentador João Augusto Muito obrigado Sem pagar aluguel Legal Muito obrigado Obrigadaço Cadê o nosso Obrigado meu irmão Abração pra ti Cadê o nosso Senegrafista Legal Já estamos de volta aqui Diretamente dos estúdios Da TV Parangaba A TV de sucesso Para o Brasil Mundo Programa Mesa de Bar E gravando tudo ele né O nosso senegrafista Ele pediu Alves Esse é o cara O nosso visitante Tá ali Eu não sei o nome Mas sejam bem vindos Sejam bem vindos Ao nosso programa Uma honra muito grande Daqui a pouco Nós estamos Ele batendo um papo aqui Cantando também Cantando os corações Apaixonados Esse cara que eu já conheço ele Já conheço ele De longo tempo Tá com dois sucessos Maravilhosos Daqui a pouco Vocês vão saber De quem eu tô falando Agora eu vou vender Meu peixe Cantando essa canção Que já é sucesso Em todo o território nacional Vamos cantar? Salve o santo de dia Diz cara Com que cara É que você vai falar Pra mim Quem não me ama Quem me engana Outra pessoa E não gosta mais de mim Diz cara Com que cara É que você vai falar Pra mim Quem não me ama Quem me engana Outra pessoa E não gosta mais de mim Diz cara Com que cara Com que cara Sem seu mundo Não sei enlouquecer A vida pra mim Sem você Não tem mais valor Diz cara Com que cara Com você Sem seu mundo Não sei enlouquecer A vida pra mim A vida pra mim Sem você Não tem mais valor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Com que cara Com que cara Com que cara Com que cara É que você vai falar A vida pra mim Sem você Não tem mais valor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Olha, gente, olha aí, rapaz, é um novo sucesso também do João Augusto, com que cara? Olha, gente, eu quero até agradecer a Lene Santos, essa cantora, né, tem nos ajudado muito. Ela que faz um trabalho maravilhoso como esse, né? É design, não é isso? É grande design. É, rapaz, a Lene Santos, você que quiser fazer, você deu outro telefone para contato, não deu? Então, um trabalho como esse, demais trabalho, entre em contato com ela, né, entre em contato com a Lene Santos. Ela faz um trabalho maravilhoso e eu só tenho que agradecer o trabalho que ela tem feito para a TV Parangaba. Muito obrigado. Olha, gente, vamos em um pequeno intervalo daqui a pouco, vou voltar com esse cara, com sucesso maravilhoso, esse cara que eu reconheço, por longos tempos, ele que está com sucesso aí, tocando em todo o Brasil, em todas as redes digitais do Brasil e do mundo. Daqui a pouco, eu volto com ele. É só um minutinho, é vápido, vou para ele geririnho. Sandálias Litoral, a nova marca do Brasil. Ligue e faça seu pedido, 98718-259. Sandálias Litoral. Opa! Legal, 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 beleza, beleza. Já estamos de volta com o programa Mesa de Bar. Nos estúdios da TV Parangaba, TV de sucesso para o Brasil e o mundo. Olha, eu quero aproveitar e mandar um abração para todos os interiores do Ceará, Sobral, Aracati, Horizonte, enfim, todos os municípios, né, e a capital lógica, Fortaleza em peso. Aquele abraço do João Albucho e de todos que fazem o programa Mesa de Bar. Cheirão um coração para todos os pernambucanos, né, para os meus familiares, meus filhos, enfim, a todos os de Pernambuco, a toda a cidade de Pernambucano, Caruaru, Vitória de Santo Antônio, até do Putapu, né, Gravatá, Bezerros, Brumídeo, Camusí, São Félix, enfim, a toda a cidade do estado de Pernambuco, aquele abraço do João Albucho e de todos que fazem o programa Mesa de Bar. Olha, eu vou trazer esse cara agora que é uma honra recebê-lo novamente aqui no palco do Mesa de Bar, dessa vez, né, estreando aqui pela TV Parangaba, TV de sucesso. Eu estou falando dele, nosso querido amigo, ele que é cantor e compositor, Vanilson Silva, lembra da casa, Vanilson? Tudo bem, meu irmão? Olá, meu amigo. Boa tarde, tudo bem? Que prazer, rapaz. Que prazer todo meu. Estar aqui pela primeira vez, estreando esse novo programa que com certeza vai ser sucesso. É verdade, graças a Deus, já é sucesso, né, Vanilson? Já é sucesso. Já tem um preciso, né? É verdade, TV Parangaba, graças a Deus. Que maravilha. E só na estreia aqui, graças a Deus, já muita gente boa, né, como você mesmo, Dênis Léo, Tão Divinações, Júlio Lênis Santos, né, o Cacá e a Cuca Mesquitas, casal maravilhoso. Daqui a pouquinho, Johnny Nascimento. O Johnny Nascimento está por aí daqui a pouco cantando hoje. O Júlio Nascimento. O Júlio Nascimento, gente, primeira categoria. E canta muito, viu? Com certeza. Vanilson, como é que está o sucesso? Fala aí pra mim. Tá bem, graças a Deus, né? Por enquanto, a gente não está ainda fazendo show, porque nós estamos aí na pandemia. Certo. Mas, graças a Deus, está sendo bem, trabalhando bastante nas rádios, TV. Graças a Deus, né? Mas, logo, logo, nós estamos voltando aos palcos. Deus quer, né? Estou com saudade. Lógico que ele quer, né? Lógico que ele quer. Vanilson, você está com um sede novo, alguma música nova? Fala aí pra mim. Estou com duas músicas trabalhando aí, já está com mais de um ano já, né? Música de Trabalho, que é Trauma de Saudade e Querendo Amar. Querendo Amar. Isso. Ainda não encontrou ninguém pra amar. Não. É. A gente, que é que lá encontra, né? Opa! Não é brinquedo, não. Vamos contar? Vamos. Vamos lá? Vanilson Silva, no programa Mesa de Bar, para o Brasil e o mundo. Eu sufoquei meu grito pra ouvir tua voz, eu esqueci do mundo pra lembrar de nós, pra lembrar de nós. Eu abri mão de tudo e fiquei sem nada, até de cara contra o muro no final da estrada. Pra que? Me cubri de carinho e fiquei carente, curei a sua dor e fiquei doente. Pra que? Mergulhei no estresse pra te dar a calma, me doei pra você amor de cor de alma. E só restou-me um calma. Trauma de saudade longe de você, muita solidão, louco pra te ver. O tempo tá passando e nada de voltar, eu bebendo e chorando na peça de um bar. Trauma de saudade longe de você, muita solidão, louco pra te ver. Eu sufoquei meu grito pra ouvir tua voz, eu esqueci do mundo pra lembrar de nós. Eu abri mão de tudo e fiquei sem nada, até de cara contra o muro no final da estrada. Eu abri mão de tudo e fiquei sem nada, até de cara contra o muro no final da estrada. Eu abri mão de tudo e fiquei sem nada, até de cara contra o muro no final da estrada. Eu abri mão de tudo e fiquei sem nada, até de cara contra o muro no final da estrada. E eu bebendo e chorando na peça de um bar. O programa, que era em outra emissora, né? Isso. E eu gostei demais, falei pra você, eu digo, já, Nilson, você agora acertou com as duas músicas maravilhosas. Foi o que você falou. Bem balançada, né? É uma rocha bem gostosa. É, lógico, tem que trabalhar. A gente tá tocando bem, já é, todo o Brasil, todas, várias rádios, né? Somos no site, tocam todos os sapos. Que bom, cara, que bom, maravilha. Nossa, eu tô sendo bem aceitando. Que bom. Ô, Nilson, pode ir, ficar à vontade, dá o teu contato aí pra quem quiser contratar o Nilson Silva e banda. Operador 85 9705 5490. E as redes sociais? Redes sociais, Valdirson Silva, você vai me encontrar no Face, no Instagram e no YouTube. Valdirson Silva, inclusive, agora no dia 7, né? Eu vou estar contando a minha história todinha no programa do nosso amigo Racine, inclusive Racine Fontenelle, exatamente, é uma pessoa maravilhosa, né? É, eu vou estar, né, contando toda a minha história no programa do Racine Fontenelle, no dia 7, na TV Precabura. Legal. É, no YouTube, né, para todo o Brasil, só eu vou estar lá, Racine Fontenelle, ao vivo, no Brasil todo. Com certeza. Tem mais músicas? Tem, mais uma aí, outro sucesso aí também. Mais um Vinícius Silva no Mesa de Bar. Obrigado. Só, Maestro. Vamos lá, mais uma. Bora, Pedrinho. E essa é a Bracinha, vai cantar. Eu queria que ela olhasse nos meus olhos Pra ver quanta tristeza existe em mim Eu queria que ela entrasse nos meus olhos Fizesse a minha dor chegar ao fim O que é que eu vou fazer com a vida Se não vale nada, tudo é muito estranho Muito estranho Eu guardo dentro do meu peito Uma dor sem jeito que não tem tamanho É tão tristeza É tão triste a minha vida Que eu lamento e choro toda madrugada É tão triste a minha vida Que eu lamento e choro toda madrugada Eu queria que ela olhasse nos meus olhos Pra ver quanta tristeza existe em mim Eu queria que ela entrasse nos meus olhos Eu queria que ela entrasse nos meus olhos Fizesse a minha dor chegar ao fim O que é que ela entrasse nos meus olhos O que é que eu vou fazer com a vida Se não vale nada, tudo é muito estranho Muito estranho Eu guardo dentro do meu peito Uma dor sem jeito que não tem tamanho A pessoa que eu amava A pessoa que eu amava Fez isso comigo Me levou ao nada É tão triste a minha vida Que eu lamento e choro toda madrugada É tão triste a minha vida Que eu lamento e choro toda madrugada É tão triste a minha vida Que eu lamento e choro toda madrugada É tão triste a minha vida Que eu lamento e choro toda madrugada Que eu langsam Opa! Que bom! Que bom ter você aqui no Mesa de Bar Eu que agradeço, fico muito feliz e honrado, né? Por estar estreando o seu programa Espera, Parangaba, né? É, TV Parangaba, né? TV Parangaba Web, TV de sucesso Que já é um sucesso, graças a Deus Vai ser mais sucesso ainda Porque o seu programa onde vai é sucesso Graças a Deus, né? Primeiramente, Papai do Céu Com certeza E vocês, cantores, que nos dá a mão, né? Pra mim é um prazer muito grande Pode ir, mandar algum abraço, se quiser mandar Pode ficar à vontade Um grande abraço ao nosso amigo Marcelo da Hora Ele que é do Estúdio da Hora Gravando isso aqui tudo ao vivo, né? Então, também o nosso amigo Pedrinho Alves Também o nosso amigo Tom de Divulgação Aqui, tive o prazer de conhecer ele Pessoalmente Conheci ele pelas redes Sociais, né? Hoje tivemos o prazer de conhecer ao vivo Grande divulgador, né? E só tenho que agradecer mais uma vez Pelo convite Obrigado, eu que agradeço Agradeço a você, muito obrigado Vá com Deus, que Deus abençoe Pra nós Legal, obrigado, meu Deus Um abração Legal, legal Olha gente, eu quero mandar um recadinho aqui Quero agradecer Mandar um abração e agradecer a eles Né? Esses caras que eu tenho um maior carinho a respeito Ao Cajuzinho da dupla Caju e Castanha Muito obrigado, Cajuzinho Né? Pela força Também o Batãozinho da Galeno, né? Grande Batãozinho Galeno Batãozinho Galeno Também aí o O Ed e Eri São Paulo, essa dupla maravilhosa E a eles, Zé Orlando, né? Cantor Zé Orlando, pro seu Edo Amor Meu, muito obrigado pela força Chego no coração de vocês Olha, e agora eu quero trazer mais uma atração Não, esse cara que É... Eu quero trazer mais uma atração aqui pra o palco Esse cara que, se eu não me engano, tem história Tem história É... Tô falando dele, né? Johnny Nascimento Vem pra cá, Johnny Tudo bem, meu irmão? Boa tarde Eita coisa boa Beleza, meu amigo? Tudo bem? Como é que tá as coisas? Prazer ter você bem aqui pela primeira vez Ô, rapaz Prazer todo meu de surpresa aqui, viu? Que bom Viajando pela Fortaleza aqui Graças a... Isso é ótimo, né, cara? É Isso é ótimo, que bom Ô, Johnny, qual é o seu natural mesmo? Como? Sua cidade Rapaz, a minha cidade aqui mesmo, Fortaleza, viu? Ah, Fortaleza Natural de Fortaleza Certo Só que eu me casei na cidade de Bela Cruz Interior Ah, interior, legal É... Quantos discos gravados você tem? Rapaz, já tô com três Cêve gravado Graças a Deus, né, Johnny? É, bem bacana É... E qual é a música do nosso cantar? Fala aí o título dela Rapaz, tá aí a música Tânia? É, tem duas músicas A música Tânia E ela chega feita um vulcão Então, solta aí Tome nascimento no programa Mesa de Bato Solte som, cheio De mais Eita, coisa boa Ela chega feita um vulcão E batendo o meu coração E sei, enlouqueço Ela chega com o seu jeito parceiro Me deixando louco Feiticeiro E sei, enlouqueço Ela é tão bonita Ela é carinhosa Por ela eu sou louco Louco De amor Ela é tão bonita Bonita E carinhosa Ela é tão bonita Bonita E gostosa Vem, meu coração Vem derreter o papai Ela chega feita um vulcão Ela chega feita um vulcão Invadindo o meu coração E sei, enlouqueço Ela chega com o seu jeito parceiro Me deixando louco Me deixando louco Feiticeiro E sei, enlouqueço Ela é tão bonita Ela é carinhosa Por ela eu sou louco Louco De amor Ela é tão bonita Bonita E gostosa Ela é tão bonita Bonita E carinhosa Esse é o vulcãozinho Vem pegar fogo no papai Ai, que mulher gostosa Gostosa, tá demais Ai, que mulher gostosa Gostosa, tá demais Gostosa Vem, dá, pô, tá bem Ela é tão bonita Olha, bonita E gostosa Que legal, rapaz Linda canção É sua sua música ou Johnny? Rapaz, é do Júlio Nascimento Ah, do Júlio Nascimento Grande Júlio Nascimento É Legal, cara Você é uma grande fama Você interpretou bem pra caramba Aliás, interpreta bem, viu, cara Rapaz, obrigado Parabéns mesmo Contate pra show, por gentileza Sou fã demais do Júlio Com certeza Vamos lá Contate pra shows 085-9635-6728 Tá bom? Legal, legal, Johnny Tem mais Johnny Nascimento aí? Tem? Pode fazer mais uma? Mais uma Bola, tem um Nascimento no programa Mesa de Bar Só tu samba, DJ Bora tomar o vídeo em Nascimento? Realmente Essa É demais Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado Era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Na minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas Que sem você eu nada sou Tânia, Tânia, meu grande amor Tânia, sem você eu nada sou Tânia, 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 meu grande amor Tânia, sem você eu nada sou Oh, o vidro é mais gostoso Eita coisa boa, viu galera Mais uma Bora, Tânia Bora tomar o vídeo em Nascimento? Reino Rainhão Essa é demais Sentado na praça da igreja Vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a mordomia O luxo, riqueza e alegria Não se lembra desse jovem sofredor Que sofre e implora o seu amor Que te pede pelo menos por favor Que você não reconhece este amor Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você Volta pra mim Eu sou homem, vou te amar Até o fim Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você Volta pra mim Eu sou homem, vou te amar Até o fim Eu sou homem, vou te amar Até o fim Eu sou homem, vou te amar Até o fim Eita coisa boa E é um prazer imenso Tá nesse programa maravilhoso Nosso apresentador João Augusto Show Tio Weiss Opa Johnny Nascimento Que bom ter você aqui Obrigado Não é Johnny? Fica à vontade pra mandar abraço Oh rapaz, obrigado Quero agradecer aqui Meus companheiros Tânia É divulgadora aqui De Fortaleza Dos artistas Que acompanha Por isso que você canta uma música Tchan, tchan É, já era Justamente O Brasil E o nosso amigo ali Cantor, o Valnice Silva Legal Que sempre tá me dando Essa força, esse apoio Que bom Isso é maravilhoso E o amigo Tão de divulgações Tão de divulgações Muito obrigado Foi um prazer imenso Te receber aqui na Parangaba TV Parangaba TV de sucesso De uma trena TV com gente como você Com tantos que estão aqui Marcaram presença aqui Nosso palco Do programa Mendes de Bar Eita coisa boa Obrigado Fica à vontade E que Deus te abençoe Obrigado Opa Legal, legal Gente Tá aí Olha o programa Mendes de Bar Tem um oferecimento aí Total das sandálias Litoral Quero aproveitar e mandar um abração Aí ao nosso empresário Zé Carlos De Recife Da Arena Camarão Obrigado Também um abração Para Luiz Carlos Lá de Rondônia E para todos Que fazem parte Ao fã-clube do João Augusto Cheiro no coração E agradecer Papai do Céu Por mais um programa Desta vez Pela TV Parangaba TV de sucesso Muito obrigado Papai do Céu Muito obrigado A todos que participaram Vanisson Silva Johnny Nascimento Lênis Santos Tony Divulgações Agradecer também Ao Racine Fontenelle Ao Léo Denis Real Obrigado pelo carinho Ao Cacá E a Cuca Mesquita Um casal maravilhoso Meu muito obrigado E que Deus Abençoe ter vocês E até a próxima Vamos para a Pai do Céu Permitir Cheiro no coração De todos Nesta mesa de bar Voltei para comemorar Voltei para comemorar Voltei para comemorar